E aí gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando aqui mais um vídeo pro canal. E hoje eu vim trazer uma receita aqui que é muito boa, porque é rápida, prática e baratinha. É um petisco, que pelo título aí vocês já viram que é um bolinho de batata recheado com queijo. Então bora lá pro passo a passo desse vídeo, né? Já sefarei aqui as batatas, aqui tem três batatas cozidas. Coloquei já nessa vasilha, porque você precisa de espaço. Aqui tem meia xícara de farinha de rosca, a minha xícara ela é de... Ah, esqueci quanto é minha, acho que é 250. E aqui tem três colheres de queijo ralado, tá bom? Aí eu vou amassar agora ali, misturar a farinha de rosca, o queijo. E eu posso colocar também pimenta, posso colocar orégano, sal. O que você quiser colocar, você coloca agora e já mistura tudo, tá bom? Ó, você mistura aqui, aí você viu aí, né, que eu coloquei já tudo, meus temperinhos e tal. E aí vai chegar um ponto que você vai ter que pôr a mão, porque... Pra dar uma... como é que fala? Tipo uma sovadinha nessa massa, tipo isso. Que o próximo passo agora é enrolar, né? Pega aí uma colherzinha, mais ou menos. Ela não fica aquela massa... como é que eu falo, gente? Assim, firme? Fica não, tá? Fica assim, meio molenga mesmo. Mas dá pra você enrolar. Ó, tá vendo? Vai ficar um pouquinho mole. Já vou passando aqui na farinha de rosca. Acho que eu fiz um bolão. Eu não vou passar no ovo, porque eu acho que não tem necessidade. Ela já gruda bastante só na própria batata. E assim, bora agora. Que dá continuidade, ó. Só vou fazer um pouquinho menor. Pra facilitar. Colocar um queijinho. Já enrola. Coloca na farinha de rosca. Não tô passando em ovo, tá bom? Só na farinha. E fica bem empanadinho, olha. Tá vendo? Eu vou terminar de enrolar os bolinhos. E assim que eu terminar, eu vou deixar na geladeira por uns 10 minutos. 15, tá bom? Que é pra dar uma firmadinha. Tipo a gente, às vezes, faz com... Quando você vai empanar frango. Às vezes você deixa na geladeira pra dar aquela firmadinha, né? E aí eu vou fazer exatamente isso. E aí, depois eu volto aqui pra poder fritar. Tá joia? 20 minutos depois. Voltando aqui, né gente? Eu deixei lá na geladeira por 20 minutos. Não é aquele negócio que vai congelar também, não. Mas já dá uma firmada nele, né? E eu já vou colocar aqui pra fritar. Me renderam 18 bolinhos. Mas isso sou eu, né? Que um eu faço desse tamanho, outro eu faço desse tamanho. Então, assim. Mas em média, eu acho que deve ser uns 20. Porque eu já fiz uma outra vez e renderam 20. Tá bom? Esperar o óleo esquentar aqui. E aí eu já começo a fritar. Alguns momentos depois. Gente, finalizei aqui. Olha, gente, vocês não tem noção. O que é que é o cheiro disso aqui? Tá cheirando, tá não, tá? Parece um cheiro de coxinha. Assim, nossa, tá ótimo. Muito bom. Como não podia faltar, vou experimentar. Gente, fala sério. Olha isso aqui. Olha. Acho que tá dando um foco bacana. Olha o queijo escorrendo. E isso que eu coloquei, um pedacinho desse tamanho de queijo. É bom demais. Você tá louco? Deixa eu experimentar. Hum. Show de bola. Gente, ó. Tudo que eu lembro de falar desse bolinho é que é show de bola. Pra você fazer aí, sabe quando chega uma visita? Você não sabe o que você faz? Geralmente sempre tem batata e queijo na geladeira. É farinha de rostro que a gente compra. Esse trem demora a acabar, né, André? Então, é, tipo assim, dá pra você fazer correndo. Se você quer fazer uma noitezinha de petisco, dá pra você fazer também. Molha num molhinho. Coloca o tempero aí que você quer. Mais apimentado, menos apimentado. Vai ficar show de bola, tá bom? Vou finalizar esse vídeo por aqui. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever aí no canal, compartilhar e tudo mais. Tá bom? Fiquem com Deus. Tchau. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Tchau, tchau, tchau.